Olá, agófilos! Sabemos que o rio Amazonas é um espetáculo sem igual por suas dimensões e importância ambiental, econômica e cultural. E sua foz não fica por menos, também é fantástica. Agora, será que a foz do rio Amazonas é um delta ou é um estuário? E você tem ideia das dimensões dessa foz? Bom, eu vou responder todas essas perguntas. E se gosta de temas relacionados com o ecossistema aquático, não deixe de se inscrever no canal Aquófilos, marcar o sino das notificações e nos ajudem a fazer divulgação científica. Lembre, saber não pode ser luxo. E agora, vamos navegar pela foz do rio Amazonas. Estamos acostumados a falar do estuário do rio Amazonas, mas a verdade é que a foz do rio Amazonas é também muito particular nesse quesito. Existem três tipos de foz de um rio, o estuário, o delta e a foz mista. A foz estuário é o simples desaguamento do rio e no oceano, através de apenas um canal, como ocorre com o rio Congo da África e na maioria dos rios do Brasil. A foz delta é quando o rio desemboca no mar através de redes de canais a partir do mesmo rio em direcção à foz, formando ilhas, como o caso do delta do rio Orinoco, na América do Sul, ou o delta do rio Nilo, na África ou ainda o delta do Ganges e na Índia. Já a foz mista é simplesmente quando há a presença de uma foz em estuário e uma foz em delta em um mesmo espaço, como é o caso da foz do rio Amazonas. É um estuário considerando o canal norte que passa frente a Macapá, capital do estado do Amapá, e é um delta considerando o conjunto de canais e ilhas que formam o arquipélago de Marajó. A foz do rio Amazonas tem duas partes, o canal do norte e o canal do sul. De um ao outro lado dos dois canais, a distância é de cerca de 150 quilômetros. Mas, se se considera o estuário até a costa leste da ilha de Marajó, a medida é o dobro, girando em torno de 300 quilômetros. Na verdade, há mais corredores para a saída da água do rio Amazonas. São os chamados furos de breves, uma série de canais naturais a sudoeste da ilha de Marajó, que terminam chegando até o rio Pará e, por final, à Baía de Marajó. Por conta da complexidade de canais que existem, a foz possui o maior arquipélago marítimo fluvial do mundo, com mais de 2.500 ilhas, sendo a maior e mais importante das ilhas a ilha de Marajó. Agora que sabemos que a foz do rio Amazonas é uma foz mista, vamos falar de algumas características dessa foz. Pelo efeito que as marés exercem sobre os níveis de inundação diários à montante do rio, o estuário amazônico se estende desde a plataforma continental até a cidade de Óvidos, a mais de 800 quilômetros adentro do rio Amazonas. Isso o classifica como o estuário de macro-maré e semi-diurno, com amplitude de maré entre 4 a 6 metros na foz. Em Óvidos, na parte mais abundante da acção das marés, a amplitude do ciclo anal seca cheia da altura do rio, por efeito do pulso de inundação, é tipicamente de 6 metros, e os efeitos das marés permanecem detectáveis apenas durante a estação seca. Uma característica bem marcante que diferencia os canais norte e sul é a velocidade da avação e sua interação com as marés para a formação das planícies de marés. No canal norte, as velocidades residuais são positivas em direção juzante ou foz abaixo, em ordem de 20 centímetros por segundo, o que confere uma dominância de bastante, que está representada pela cor vermelha em um mapa. No canal sul, as planícies de maré e as áreas mais rasas entre as ilhas, as velocidades residuais são negativas, a montante ou foz acima, com magnitudes de até 10 centímetros por segundo, o que confere uma dominância de enchente, que estão representadas pela cor azul em um mapa. Isto o que significa? Simplesmente que o canal norte tem uma maior velocidade de evasão, porque tem a maior quantidade de água saindo do rio Amazonas diretamente, enquanto que para o canal sul, a maior quantidade de água encontrada nesse local é proveniente do oceano. Embora a influência da maré seja sentida a muitos quilômetros à montante do rio Amazonas, a quantidade de água coletada pelo rio Amazonas, dos mais de 7 milhões de quilômetros quadrados da bacia, representa uma avação média de 172 mil metros cúbicos por segundo, o que representa mais ou menos 18% do total da água doce que é lançada nos océanos. E dessa descarga, cerca de 65% passa pelo canal norte. Você lembra que uma característica marcante do rio Amazonas é o pulso de inundação. Bom, naturalmente esse pulso de inundação faz com que a avação varie estacionalmente em Alphos. A avação máxima ocorre em maio e a mínima acontece em novembro. A água do rio Amazonas se mistura com águas oceânicas, formando uma pluma de água amazônica superficial de baixa salinidade. Alta concentração de nutrientes e material em suspensão e dissolvido é na ordem de 5 a 13 por 10 a 8 toneladas por ano, que é transportada para o noroeste, para a corrente norte do Brasil. A influência da água amazônica é sentida a longas distâncias da fossa, através do aumento da estratificação da superfície, levando à formação de camadas termoalinas, devido à diferença de densidade da água menos salina do rio para a água mais salina do oceano. Sacionalmente, a precipitação máxima sobre a Amazônia ocorre de dezembro a maio. No entanto, o volume máximo de água do rio Amazonas, aportado na fossa até a parte mais distal da pluma, tem um atraso de dois a três meses e é observado entre maio e junho. Seguindo a teoria do pulso de inundação, é possível descrever quatro períodos de dispersão da água do rio Amazonas com base na baixa salinidade da pluma. O período de enchente, de janeiro a março, que é o período de aumento da vação, onde a pluma fica muito mais próxima à costa. O período da cheia, de abril a junho, quando é o período máximo de vação e a pluma fica muito mais longe da costa. O período da vaçante, entre julho a setembro, quando é o período de diminuição da vação e de retroflexão da pluma, por efeito da corrente norte do Brasil. E o período da seca, entre outubro a dezembro, quando é o período da mínima vação. E a pluma fica muito próxima à costa por influência da retroflexão. A pluma também exerce forte influência no aporte de nutrientes e na dinâmica de micro-organismos que contribuem para o aumento da atividade biológica e sequestro de carbono. Assim, o aporte de nutrientes pelo rio Amazonas suporta a produção primária da fos mista e ainda longe da costa, na parte distal da pluma, onde a água oceânica tropical tende a ser pobre em nutrientes. Essa produtividade sustenta a pesca industrial e artesanal dos estados de Amapá, Pará e Maranhão e frotas pesqueiras de águas oceânicas da Guiana Francesa. Mesmo com a grande quantidade de material em suspensão e pouca penetração de luz, o que limitaria a produtividade primária plantônica na pluma, há um rápido consumo da matéria orgânica dissolvida próxima à fos do rio. O tempo médio que essa matéria orgânica dissolvida permanece dentro da pluma é de 2 a 2,5 meses. A fracção refratária da matéria orgânica dissolvida é exportada para as águas oceânicas. Próximo à fos, ocorrem processos de degradação bacteriana e fotoquímicas relacionados aos blooms fitoplanctônicos. Na região da retroflexão, mais distante da costa, ocorrem os blooms fitoplanctônicos e no mar aberto, fora da região de baixa salinidade, a composição da matéria orgânica dissolvida e consistente com as transformações devido às reações fotoquímicas. Outro fato interessante da fos do rio Amazonas é o fenômeno da pororoca, que ocorre quando os níveis das águas oceânicas se elevam e invadem a fos do rio, formando grandes ondas que podem atingir a quantidade de 10 metros de largura e 5 metros de altura, podendo chegar a uma velocidade que oscila entre 30 e 35 km por hora. Mas o fenômeno não é exclusivo da fos do rio Amazonas. Pelo contrário, pode ocorrer e de fato ocorre em outros rios do Brasil e no mundo. Já vimos que o fenômeno da pororoca ocorre em diversos encontros de rios com o oceano. Porém, é na costa do Amapá, a partir da fos do Amazonas, que a pororoca registra sua maior expressão, distribuindo-se ao longo de quase toda a costa amapaense e desenvolvendo-se principalmente no estuário do rio Araguarim. A amplitude das ondas da pororoca no estuário do rio Araguarim varia de 1 a 2 metros. A forma da onda é do tipo ondular quando está nas porções mais profundas do canal estuarino e do tipo macareú nas porções mais rasas. A pororoca adentra mais de 45 km em um estuário e sua velocidade média varia de 2,8 a 5 m por segundo. A onda da pororoca comporta-se como uma onda solitária. Sua origem está relacionada às macromareias, à morfologia de fundo e à presença de um estuário em forma de funil. A maré entra em uma área estreita e rasa, gerando uma onda que, durante a sua passagem, faz com que o rio flua em direção à montante por algumas horas. A sua magnitude também é afetada pelos ventos. Características das ondas da pororoca variam de um rio para outro e igualmente de maré para maré. A maioria das ondas é relativamente pequena, variando de poucos centímetros a mais de 2 metros de altura. As maiores alturas da pororoca são encontradas na desembocadura do rio Amazônes. Vamos ver como é o mecanismo de formação da onda de pororoca em nossos estuários. No mar, as ondas são simétricas, com o mesmo gradiente de ambos os lados. A crista e a cália da onda viajam na mesma velocidade. Dentro de cada onda, o padrão de deslocamento de uma partícula de água é circular. Na sequência, a onda transporta apenas energia. A água não se desloca. Quando as ondas não entram em estuário, elas começam a interagir com o fundo e se movem como ondas de água rasa. A interação comprime as ondas e o comprimento de onda. As cristas começam a se mover rapidamente e na forma de uma elipse. Quando a altura da onda atinge metade da profundidade, a crista sobrepassa a cália e quebra. O padrão de movimento da partícula de água torna-se nesse momento achatada. E a onda ao quebrar forma a pororoca. A pororoca nasce na maré alta, a 30 quilômetros da costa. Uma sequência de ondas se forma em direcção ao estuário dos rios. Como na Foz do Amazonas, as marés são grandes. O nível de mar pode se elevar até 7 metros. Em especial, na lua nova e na lua cheia, a gravidade está relacionada ao processo e ao contrário do rio, o mar fica alto e a região de água doce desce, ficando uma rasa. A inversão, portanto, permite que a água do mar avance. Por cerca de uma hora e meia, o mar e a pororoca sigam continente adentro com uma velocidade de cerca de 30 quilômetros por hora. Depois disso, a correnteza retoma sua direcção habitual. mas, após um intervalo de 12 horas e na maré alta seguinte, a briga do rio com o normal torna-se a repetir. A passagem da onda da pororoca pode gerar uma zona de mistura e de dispersão de sedimentos finos e de salinidade, auxiliando e na disponibilidade de alimentos para predadores e peixes. Dessa forma, é importante o fenômeno da pororoca para a atividade pesqueira nas zonas de intermaré. Por outro lado, a pororoca freia o desenvolvimento econômico de algumas regiões pela violência do fenômeno, tendo um efeito importante sobre o escoamento de produtos, pois gera problemas para a navegabilidade dos estuários. Por outro lado, ultimamente, ela vem se tornando uma atração à prática esportiva como nas temporadas de surf. A foz mista do rio Amazonas é muito dinâmica e você pode ampliar e aprofundar as informações dando uma lida nas referências que estou apresentando. Boa leitura! Agora, o canal Aquófilos ainda vai trazer outros vídeos sobre a foz do rio Amazonas. Então, não deixe de se inscrever e ativar o sino das notificações. Sabemos que você curte temas relacionados com os ecossistemas aquáticos. Por isso, agradecemos sua parceria nos ajudando a fazer divulgação científica, apresentando para seu círculo de amigos e conhecidos os conteúdos do canal. Obrigada e até a próxima!